Códigos lucrativos, funciona ou não funciona? Paga ou não paga? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, tá? Eu tô utilizando ele por 30 dias e eu vou esclarecer algumas coisas aqui, quanto de tempo você tem que disponibilizar do seu dia pra você poder ter uma renda legal, pra você poder fazer um dinheiro e eu vou falar pra você o principal, quanto nesse período eu consegui colocar no meu bolso, que é o que mais importa, né? Já que é um aplicativo de renda extra, nada melhor do que ganhar dinheiro com ele, tá? Então depois você veja se vale ou não vale a pena pra você, conforme suas expectativas. Antes de começar o vídeo, eu já preciso te passar um alerta bem rapidinho também aqui, que vai fazer você evitar de fazer assim, ó, quase que literalmente rasgar o seu dinheiro, porque eu tô vendo aí um pessoal, uma grande maioria aí falando que tá perdendo dinheiro por conta de golpe, tá? O que que tá acontecendo? Os golpistas sabem aí da fama que tá tendo, o código lucrativo sabe que tá vendendo demais, sabe que tem pessoas buscando, então o que eles fazem? Eles clonam o site oficial, faz igualzinho mesmo a página, a pessoa acha que tá comprando do site oficial e na hora que ela passa o PIX, crédito ou débito, perde dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso. Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário de onde eu comprei o meu código lucrativo, tá? Então desse problema você não vai ter, pode confiar aí no site porque ele vai te entregar o aplicativo, aí você precisa fazer o passo a passo que eu vou ensinar aqui pra você, tá? Bom, o código lucrativo, ele é um aplicativo, tá? Então assim que você compra ele, você recebe ali o acesso do seu e-mail e você já consegue baixar sendo pra iOS ou pra Android, tá? Então pros dois sistemas operacionais vai funcionar muito bem. Então o que que você vai fazer? Não dá pra você ganhar dinheiro se você deixar o aplicativo de lado ali, esquecer ele ali, não vou ganhar dinheiro assim, não vai, você não vai ganhar um centavo, tá? Você tem que disponibilizar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia pra você poder resgatar os códigos que tem lá dentro, tá? Então lá dentro tem uma inteligência artificial e umas empresas parceiras, grandes empresas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, dentre outras que compram esses códigos, tá? Então automaticamente quando você faz o resgate desses códigos, você clica ali na lista de código que vai gerar pra você, você consegue ali ver o seu saldo já atualizado ali em tempo real porque as empresas compram. Então eu sempre sugiro, o que eu fiz, tá? 10, 15 minutinhos do meu dia, eu trabalho em CLT, trabalho 10 horas por dia e eu tirava aí no tempo de almoço, no horário de almoço que eu tinha, que era o tempo que lá na minha empresa não pode utilizar celular, tá? Então esse foi o tempo, esse foi o sacrifício que eu fiz. Agora falando de valores, tá? Valores que é o ponto mais interessante, será que valeu a pena eu gastar meu tempo? Será que valeu a pena eu ficar ali no meu horário de almoço? Na minha opinião valeu, tá? Se você veio nesse vídeo buscando não ficar rico, rica, milionário, milionário, não é pra você. É fonte de renda extra, isso que você tem que encararar. Se você tiver os pés aí no chão, com certeza vai te ajudar bastante. Eu consegui faturar R$947,28, pra ser bem exato aqui pra você, porque tempo é dinheiro, né? A gente tem que valorizar o tempo da gente, ainda mais quando a gente tá trabalhando e tudo mais. Então na minha opinião valeu a pena demais, porque é um dinheiro que eu não precisei tirar do meu bolso. Só de não ser um dinheiro que eu não tirei do meu bolso já tá valendo a pena demais, tá? Então é um vídeo bem curto, bem simples e eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas, tá? Só evita mesmo de cair em golpe, cair em sites falsificados. Lembrando que o link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário e eu espero ter te ajudado.